Olá galerinha do meu canal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui para mais um tour do Rosário e eu vou levar vocês lá no Morumento Espanha. Gente, aqui onde a gente está, vocês podem ter uma visão, a gente está na parte alta de Rosário. A parte alta. Mais um pouquinho lá na frente eu vou mostrar para vocês depois de andar tudo isso aqui, a parte baixa de Rosário. Aqui o rio Baraná. Essa é a parte alta, vamos seguindo e nós vamos ver a parte baixa. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu ia passar por ali Mas eu não sei Na verdade eu não sei o que está acontecendo Porque tem três pessoas ali Tem três ali como se não pudesse passar Mas eu estou vendo o homem ali Se ele passar, eu vou passar Por lá é mais bonito de mostrar a parte baixa Porque aqui a gente está na parte alta Como eu já falei para vocês aí E venho falando E quando você vai ali Você já vê a parte baixa Mas igual dá para a gente ver daqui também que é bonito Mas lá você já vai pelo rio O rapaz passou Então eu vou lá Mas rapaz se ele passou Vamos que vamos galera Porque por lá é mais bonito Todos os lados é bonito Mas de lá, desse lado eu vou mostrar para vocês lá de baixo Gente, essa é a parte alta E aqui onde eu estou filmando agora É a parte baixa Então vamos lá na parte baixa De Rosário E eu vou Eu vou Gravar para vocês um pouquinho mais lá Gente, esse aqui é o Parque Spa Pode estar vindo aqui treinar, né Perna nessas escadas aqui, hein Top Gente, para você que gosta de se interar mais Você pode estar buscando aí a história Né Desse movimento Se chama Espanha Até onde eu sei Eu não sei, né Eu posso estar até errado Mas Cada parque Cada movimento Que foi deixado aqui Na Argentina Foi algum país Que veio e fez E tipo Como presenteou Argentina Creio que entre aspas, né Porque devia ter algum acordo Com o governo Tudo Mas Cada Cada país Eu não sei dizer muito Mas é mais ou menos Essa história que eu sei Que cada país deixou o movimento Porque tem o movimento Espanha Aí tem o movimento Do Como é que se chama, pai Que tem até o Que é em forma de um barquito Então cada um tem sua história O Parque Urquiza Então se você quiser saber mais O que eu sei assim É muito Por alto Que eu lembro que eu Que eu vi um pouquinho Para me saber a história Antes de eu vir para Para Argentina, né Que você não pode vir para um lugar Sem não saber a história O porquê Então mais ou menos Eu lembro que a história é essa Que foi Tipo Né Cada país que Presenteou a Argentina Com o movimento Então a gente Estamos chegando aqui Na parte baixa De Rosário Então a cidade é dividida assim Parte baixa Parte alta Aqui na parte baixa Olha gente Como é Bom para treinar, né Subir, descer essa escada Então é isso aí galerinha Finalizamos o vídeo Esse vídeo por aqui hoje Espero que tenham gostado De conhecer o Parque Espanha Que logo vocês possam Desfrutar, né Você que vem para cá Estudar medicina Aproveitar Pelo menos o primeiro instante Assim que você tem tempo De vir Porque depois que você Começar a estudar a carreira Pai Acabou Eu estou fazendo isso Depois de muitos meses De estudar E pode ser que eu estudei muito Eu fotei ficar louco E eu resolvi dar uma parada Para a minha saúde Mental, né Psicológica Porque não é fácil A carreira de medicina Você estuda Muito 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 E é isso aí galerinha Tchau 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 Tchau